A tradição indígena aqui já é do começo do Tupi-Guarani, né? Então aqui no passado, era um dos índios que ficava aqui. Depois, com o tempo, eles deducaram, foram para o Ipiruíbe, né? E a nossa família tem uma tradição indígena. Até a minha mãe, ela é bisneta de índio, né? E a turma acostumou com essa vida da mata, né? Até nós sobrevivemos aqui, de volta de menos de 20, assim, né? Era tudo vivendo da extração da pesca, da cancha, da fruta, da selva, né? E a gente foi crescendo a comunidade, mas ficou difícil porque era tudo na base do artesanato. Era taboa, a esteira tá boa, balaio, pilão, farinha do monjouro. E o caminho é difícil porque a gente tem que cortar daqui a Ibiúna. Daqui a Ibiúna, 80 quilômetros para fazer a caminhada, né? E vai andando. É, a caminhada por dentro do Vale do Sertão, 80 quilômetros. 80 quilômetros para fazer essa trajetória. Aí, por volta, mais ou menos de 30 para 40, nós abrimos um caminho aqui por dentro, atravessando o mar dentro, passei até a Piraí. Deixou mais fácil o nosso acesso ao comércio. Mas sempre na luta. E a família gostou de ficar no Sertão. Então, hoje, ela é tornou-se a comunidade da Ibiúna da Anta, né? É oficial mesmo, né? E aqui, nós agora vamos conhecer para receber esse povo. Você tem que conhecer, né? Conhecer a origem. O nosso comércio da Anta é tradicional. E o senhor é nascido aqui? Eu praticamente não nasci. No momento que eu nasci em 46, minha mãe já estava comigo aqui. Ela era engravidosa, ficou comigo aqui no Sertão. Voltou para nascer lá em Ibiúna, mas acabou de nascer. E já voltei para cá de novo, né? Então, eu sou natural do governado. Eu já fui gerado aqui dentro. Sempre morou aqui. Aí, eu sempre morei. E estou com 69 anos. 69. O caçula do novo irmão. Vocês são irmãos. A senhora é irmã dele. A senhora também. São nove irmãos. Uma falecida. Também quatro. Vai ler o dedo de novo. Eu falava sozinha ainda.